E quais são os próximos passos agora, doutor, nesse caso? Então, desde o princípio, a atuação da OAB enquanto Comissão de Direitos Humanos, ela tem sido focada na apuração da verdade a respeito desses fatos. Um devido processo legal, uma apuração imparcial dessa situação, ainda que, porventura, as vítimas estivessem praticando algum delito, a gente sabe que as forças de segurança têm a obrigação de atuar pautadas no princípio da legalidade e que tudo deve ser respeitado, os trâmites, os processos legais, e que o confronto deve ser evitado ao máximo possível, até para preservar a vida dos próprios policiais, nem sempre isso é possível na fronteira, mas nesse caso a gente acredita por todo o contexto que não houve confronto e por algum motivo essas pessoas foram abatidas, talvez até por engano, mas a gente acredita na inocência dessas pessoas. Mesmo por conta da forma como a família, como a comunidade defende, e no ano passado nós tivemos vários outros relatos de morte envolvendo o povo chiquitano e em nenhum deles a defesa dessas pessoas foi tão incisiva como era nesse caso. Então nós começamos a atuar em setembro do ano passado, exigindo que o inquérito corresse dentro do prazo legal, o prazo previsto inicialmente para esse inquérito seria 30 mais 30 dias, a agilista e a possibilidade de ser crime de tortura, e naquela época já ia vencer os 30 dias e não tinha nem notícia de prorrogação, de pedido de prorrogação. Então naquele momento nós atuamos junto à polícia civil, à delegacia de fronteira, para que o inquérito fosse encaminhado ao Ministério Público Estadual, lá ele foi encaminhado, o Ministério Público prometiu parecer, e deu prazo de 45 dias para a conclusão. Isso no dia 5 de novembro de 2020. Então hoje nós já temos esse prazo extrapolado e poucas diligências foram adotadas. Foi realizado o laudo de necropsia, foi realizado o laudo nas armas, os policiais não foram afastados, foi ouvido o padre Eloir, que é também antropólogo, e foi feito o laudo pericial no local, cerca de um mês depois, de forma bastante parcial. Paralelamente, a gente também atuou, junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que na época era representado pelo doutor Renan, que hoje é defensor público da União, responsável pelos direitos humanos aqui na região de fronteira, nós atuamos para que o caso também fosse investigado pela esfera federal. Então o Ministério Público Federal, por meio do doutor Bernardo Maia, ele exigiu, ele requisitou que a Polícia Federal de Cáceres instaurassem o inquérito, esse inquérito foi instaurado agora no mês de janeiro, e ele está correndo de forma sigilosa, nós ainda não tivemos acesso aos autos. Então, os próximos passos, é tentar acesso a esse inquérito da Polícia Federal, pedir para que ele seja conduzido conforme a lei, então que ele seja concluído dentro do prazo legal, e cobrar também da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual a conclusão do inquérito na esfera estadual. A partir da conclusão desses inquéritos, a autoridade policial, seja ela da Polícia Federal ou da Polícia Civil, ela deve representar ou pelo oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento do inquérito. Nós esperamos que a representação seja pelo oferecimento da denúncia, é o Ministério Público, o órgão responsável por isso, e com o oferecimento da denúncia será instaurada a ação penal, que é o processo penal propriamente dito. O Ministério Público, então, tem que oferecer a denúncia e o juízo responsável, na esfera civil, é a primeira vara criminal de Cássia, na esfera estadual, a primeira vara criminal de Cássias, e na esfera federal, é a subseção judiciária de Cássias. O juízo dessas jurisdições vão decidir a respeito da competência, se a competência é estadual ou federal, e à medida que for delimitada a competência, que for definida a competência para ser processado esse caso, aí nós teríamos início a um processo de tribunal de júri, provavelmente, para apurar os crimes de homicídio. A minha opinião pessoal... Que vá para um tribunal de júri popular. Exato. Seja na justiça federal ou na justiça estadual. Mas, infelizmente, a minha opinião pessoal, dado o ritmo com que as investigações têm sido conduzidas, a parcialidade e a desídia, infelizmente, o que eu vislumbro é que deve vir um pedido de arquivamento, a menos que haja uma guinada, no caso, que haja uma pressão muito forte de órgãos de atuação internacional, porque eu não vejo um comprometimento por parte do judiciário e do poder público estadual para que a investigação seja levada a fundo e seja descoberta a verdade sobre o que aconteceu naquele dia 8.